Eu falei muito mais fácil, tá adertada, limpeza. Eu vou chorar. E agora? Eu vou chorar. Mas eu vou fanático. Cinco. Quatro. Eu acho que é Pinarino. É assim. É outro pai. É outro pai, não é do pai do Bernardo. É outro pai. É assim que eu vou aguentar de cabelo na boca. A boca tá cheia. É. Aproveita e põe um zíper na barriga. 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 Ó, já pegou. Aê! 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 Ai, que amor! Olha que cabelinho! Não tem som, não é? Ai, que lindo! Porra, não é menina? Parece que a boca é. Agora eu vou ser batalha. Isso é o velho. Vamos lá. Não, é? Só limpar ele. A gente vai ver. A gente vai ver. A gente vai ver. Olha. Vamos subir que o João Pedro vai aparecer com ele no colo. Vamos subir que o João Pedro vai aparecer com ele no colo. É?